Olá amigos do canal, bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ensinar para vocês aqui como fazer um filé de tilato. O melhor jeito, eu vou fazer uma aqui e depois ele vai mostrar ensinando. Faz um aí. Sempre pelo lombo. Mostra a carcaça aí depois, ver como é que fica. Ó, não sobra nada galera, ó. Carcaça aí, não sobra nada. Agora vai mostrar ensinando para vocês aqui, ó. Vai, fala aí tio, vai, vai. Ó, vem cortando pelo lombo, ó. Arrastando a faca nos porão, ó. Ó, até levar aí. Você corta o osso do meio dela ali, ó. Pera aí, abre ela. E vai cortando. Até na barriga. Ó, como é que fica, ó. Só carne, ó. Ó, na volta vem por cima, sempre pelo lombo. Corta o osso do meio e abre ela. Aí, finaliza aí pra galera aí, tipo. É o filé aí. Ó. Corta a espinha da barriga. Segura na pele. Pera aí, só puxando. Ó. Aí, ó. Aí, pra finalizar, vai só retirar essa espinha aqui, ó. Do meio. Aí, ó. Filézinho, tilapia na entra aí. É o melhor jeito de fazer. Aí, ó. Vai tirar a espinha do meio. É um V. É, aí, ó. Um Vzinho. Fica totalmente sem espinha. Vou ver o outro lado pra vocês verem. Qualquer peça pode comer. Ó. A pele, ó. Pega rente. Não sobra nada. Aí, ó. Filé de tilapia aqui no canal. E aí, galerinha. Terminando o vídeo aqui, ó. Peixinho. Tá? Saladinha. E é isso. Nada melhor que terminar o vídeo assim, né? Graças a Deus. Inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Um abraço pra todo mundo. Fique todo com Deus. Vou deixar a receita aqui, ó. De tilapia e sopada. Clica aí e assiste lá que vale a pena. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.